Olá, eu sou o Gédson Merizio, fui convidado pelo governador Renato Casagrande a ocupar o espaço como subsecretário estadual de turismo e legalmente coordenando a nossa região e aí em especial a nossa região de Guarapari. Quero iniciar te pedindo perdão, porque eu vim aqui hoje trazer alguns esclarecimentos de uma fala feita por um deputado lá na Assembleia. Primeiro, tratar de Meaípe. Fui procurado pelos moradores de Meaípe, fui procurado pela Associação Comercial de Meaípe para que nós pudéssemos olhar para esse ativo importante sofrendo lá com a crise da orla e o governador Renato Casagrande prontamente nos atendeu e já estamos na construção do projeto definitivo da orla e do projeto definitivo da recuperação da ES-060. Uma grande vitória para o turismo de Guarapari e para o turismo do Estado do Espírito Santo. Uma outra fala foi do Polivalente. O Polivalente, se nós lembrarmos aqui, é uma obra que demorou anos e que foi retomada em nosso governo, restabelecida e entregue pelo governador Renato Casagrande junto conosco, o que nos traz um patrimônio emocional, porque muitos de nós temos a nossa história construída no Polivalente de Guarapari, o que me deixou profundamente feliz também de nós podermos entregar essa obra junto com o governador Renato Casagrande. Uma outra fala foi de quase R$ 70 mil que nós conseguimos trazer para o batalhão de Guarapari, o que é importante para que eles possam tomar decisão daquilo que eles acham melhor fazer com esse investimento na recuperação do nosso batalhão. Mais uma vitória. O que tudo isso somado é a melhora da economia do turismo de Guarapari, da nossa cidade. Essa cidade que eu moro, essa cidade que eu todos os dias estou aqui presente na cidade de Guarapari. Então, são atos que me deixam profundamente feliz enquanto membro do governo de Renato Casagrande e dos investimentos que Renato tem destinado ao nosso município e fará muito mais. Quando fui vereador e Renato, governador do estado, naquele mandato passado, podemos trazer algumas lembranças aqui. O pedágio, o Transcall ia até o pedágio, só que agora o Transcall vai até o Trevo de Setiba. Uma obra conquistada por nós enquanto vereador. E me lembro aqui da Neia, me lembro do Rodrigo, de tantos moradores daquela região que nos ajudou com que o Transcall saísse de lá do pedágio e viesse até o Trevo de Setiba. Me lembro do polo industrial, do polo empresarial, que Renato Casagrande comprou esse polo enquanto governo, nós enquanto vereador, para gerarmos oportunidade, gerarmos emprego, gerarmos renda. Está parado, mas está lá comprado para trazermos emprego, trazermos renda, nova oportunidade para os moradores de Guarapari. Me lembro agora, no nosso mandato enquanto governo de Renato, da obra que nós estaremos fazendo da BR-101 até Rio Claro. Também da obra que nós estaremos fazendo agora neste mandato, de Rio Calçado até Bahia Nova. De outras obras do interior de Guarapari, que os projetos estão lá para podermos dar um andamento na construção do projeto e depois na aprovação do projeto, na realização da obra. E esteja assim, Guarapari tem ganhado muito, eu estou profundamente feliz no exercício da minha função, grato ao governador Renato Casagrande. Eu queria fazer esses esclarecimentos para você. muito mais poderemos fazer feliz e deixar aqui para você a minha gratidão. Muito obrigado. Deus te abençoe.